Vai indo com a bola japonês, japonês vai indo com a bola, vai indo com a bola, meu drible, partiu, partiu, fú Cê não é chão, dê o ponto ataque, pega a bola o cabrito, passa a pôr o... Isso é da praia, moleque! Eu tô indo atrás! Vem, vem, vem! Vai, vem, vem! Porra, moleque chata pra caralho, mas... Quer bolinha, amor? Quer bolinha, amor? Quer bolinha, amor? Quer bolinha? Quer bolinha, eu quero! Ele, 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 ele se molhou no corpo, puta que pariu, pegue o gol.